E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, com convidados aqui em casa. E a gente tem um desafio muito difícil e muito épico pra fazer. Eu tô aqui com a minha vizinha, a Natália. E aí, Natália? Beleza? E a Letícia também está aqui hoje conosco pra participar desse desafio. Eu não falei muito ainda, né, Letícia? Como que vai ser esse desafio aí pra vocês, né? O negócio é o seguinte, gente. Tem aqui esse escorregador aqui, né? Que eu fiz esses tempos aí, esse escorregadorzinho pequenininho. E a galera gostou de uma ideia que eu comentei num vídeo, que era da gente descer aquilo ali com a boia de unicórnio, sabe? Aquela que dá pra subir em cima. Sabe nadar, Natália? É a questão, eu não sei. O que que nós faz, se ela não sabe nadar, Lê? A gente sabe, né? A gente salva ela. Salvar ela? Pode ser, você confia em nós? Mais ou menos. Mais ou menos? Mano, não sabe nadar? Como assim? Quem que não sabe nadar? É. Você sabe nadar? Ah, você sabe nadar. Eu sei, né? Eu perdi pra você no desafio. Na verdade, você deu uma roubadinha, né? Não. O povo comentou aí que você deu aquela roubadinha no tempo. Não, você saiu fora da água. Demorei a apertar, mas você saiu fora da água. Natália, eu acho que a gente tem que ensinar você a nadar. Pra você, né? É, porque eu não sei nem boiar, nem nada. Só afunda. Só afunda. Não, mas ó, pode ficar tranquila, que a piscina aqui dá a pé. E qualquer coisa, eu, a Letícia, pego e pula dentro da água ali pra pegar você ali, pra te salvar. E, rapaziada, olha aqui, mano. Esse é o escorregadorzão. Ele é bem alto, quer ver? Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Pra vocês verem o jeito que ele é alto, mano. Ele é muito alto, tá ligado? Ele tá pinga. Mano, dá até trabalho aqui, ó. Pra subir, tá ligado? Olha a altura do negócio, tio. E aí? Olha a altura disso. Agora pra nós descer aqui, que é um problema, né, mano? Descer aqui, ó. Descer com cuidado, tá ligado? Ainda mais não é que é gordo, né? Quem sabe o jeito que é gordo é foda. Eita, pega! E aqui, tá o brabo, né? Tá aqui o unicórnizão. Só que vou ter que dar uma enchida nele. Então, vamos encher ele aqui. Deixar ele inteiro. Será que vai dar certo descer, meu? Não sei se ele vai caber ali. Ó, fazer o seguinte. Vamos começar a encher ele aqui. Pra gente descer, mano, esse escorregador hoje. Que se der certo com esse unicórnio, né, vai descer, ó. De mini-moto. Você encara daí? Não. Não? Não. Não encara? Você vai de mini-moto? Ah, não sei, meu Deus. É, o que dá de errado de mini-moto? Acho que não dá nada de errado não aí. Vai pegar só uns 120km por hora ali. Vai bater de barriga assim na água de cara, não sei. Perigoso, hein? Mano, vamos começar a encher isso daqui. Que eu tô ansioso pra descer dali de cima. Já deixa o like nesse vídeo, ó. Vamos bater aqui 40 mil likes nesse vídeo. Deixa o likeão, arrebenta aí. Pra gente estar trazendo mais vídeo. Aqui nesse escorregador. Mais desafio. Ó, tem uma moto aqui também que dá pra descer no escorregador. E tem outra ali também. Você quer que ela tá mais novinha, né, mano? Então vocês estão vendo aí, né, que não tá faltando opção pra descer aqui, não. Vamos começar a encher esse negócio aqui? Pra nós descer aquilo ali. Aí, o brabo, rapaziada. Mas só não sei se vai caber lá, né? Será que vai dar certo ali? Não, não sei. Aham? É muito grande. Será? E agora, rapaziada? O que vocês têm a me dizer aí? Tá aí, unicórnio. Será que vai dar certo? Vamos tentar subir aqui. Tem que ter um jeito pra subir aqui esse negócio, é uma. Vamos tentar subir aqui primeiro. Vocês me passam unicórnio, vai. Me dá unicórnio aí. Eita, pega. Nossa. Nossa, rapaziada. Eita, pega. Mano, o que vocês acham aí? Vocês acham que vai dar certo aqui? Vai, deu, né? E aí, rapaziada? Eu acho que dá, hein, mano? Ó, fazer o seguinte. Vamos ver. Na teoria, dá certo. Eu não acho que vai dar errado se deu certo ali assim. É, acho que dá certo. O nosso peso, acho que vai parar lá na frente. Eu acho que dá pra descer. Vai descer reto, não vai? Hein? Pelo jeito, você viu? Ele desceu retinho, né? Desceu. Ó, vamos começar aqui os preparativos então, mano. E vamos descer esse aqui. Ó, então faz assim. Vocês sobem ali. E daí eu vou jogar unicórnio e vocês seguram ele pra mim. Pode ser? Vai lá, vai lá, vai lá. A escada aí é grande. Cuidado, cair pra trás aí. A escada aí é 2 metros. Olha a altura desse escorregador, rapaziada, que ficou, mano. É muito alto, mano. Sério, muito alto mesmo. Vai cair daí, Natália. Vai cair daí. Toda maromba lá, cansada de subir uma escada. Tem o mesmo de alto. Tá alto aí, Lê? Tá. Aí, ó, subiu. Ó, vou jogar aí. Segura. Tá bem. Nossa, me dá a cara dela. Estão prontas aí? Eu vou primeiro aqui. Vai ser em crise, hein? Ó, vou primeiro. Ó. Filma aqui. Ai, meu Deus. Não, acho que é melhor não, né? Acho melhor você segurar aqui pra mim, mano. Segura aí. Ai, 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 rapaziada. Eita, pega. Mano, como que eu vou subir aqui em cima? Segura aí. Eu tenho que descer na hora certa. Moleque, nossa senhora. Minhas gordinhas estão desprendidas aqui. Tá de boa aí pra segurar? Tá. Tá? Ai, 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 mano. Então o negócio é o seguinte, rapaziada. Vou descer aqui, ó. Ó, pega a visão que eu tô aqui de cima. Ó, a visão aqui, ó. Eu tô me sentindo aqui, ó, com um monte de enfadas. Fico com aquele cavalo voador, tá ligado? E esse sou eu, ó lá. Tem até asa aqui, ó. Tem até asa. Ó, pode ir? Vai. Ó, tá, segura aí. Ó, o negócio é só o seguinte, vai deixar ele dar uma descidinha. Pera aí, dá ou não? Segura aí, segura aí. Ai, furou. Furou? Furou. Ó, meu Deus. Eita, pega. Fulou. Fulou. Não! Não! Naufragou aqui, rapaziada. Fez um furo. Ah, mano. Furou a bola. Ó, não deu nem tempo pra vocês descer. Ah, agora vocês vão ter que descer no escorregador, então. Porque, ó, rapaziada. Não acredito. Gordo é foda mesmo, mano. Sabe o que aconteceu? Acho que pegou no canto da madeira ali, mano. O que vocês acham que aconteceu ali? Pegou aqui, ó, no cantinho. Foi no cantinho? Foi no prego que pegou. Foi no prego, né? Ah, mano, acredito nisso. Cortou na boia. Ó, liga a mangueira aí, então. E desce aí, então. Vai. Porque o escorregador não pode parar, né, rapaziada? Olha o que virou. Aqui, ó. É o triste caminho do unicórnio. Infelizmente, ele tá ali, ó. Mortinho da Silva. Tadinho do unicórnio, né, mano? Larga. Você morreu, unicórnio. Mano, ele literalmente morreu. Aí. Tão ensaiando aí ou tá com medo? Você pode descer já? Desce? Agora. Vai, Letícia, desce primeiro. Porque se a Natália se afogar, pelo menos nós segura ela. Hã? Vai se afogar, pelo menos nós segura ela. Será que vai descer certinho? Será que vai descer certinho? Eu quero ver, mano. Pode ir. Vai. Os escorregadores vão fazer ela. Nossa senhora, pegou um foguete. E aí, Natália? E aí, Natália? Vamos, Natália. Anima aí. Isso aí, para 70. Vai, ó. Ó o tamanzinho aqui, ó. Vai que vai. É só... Ó. Um, dois, três e... Não! Tá, pega. Nossa. Foi água até por dentro do cérebro. Rapaziada do céu, mano. Deu ruim aqui para o unicórnio, hein? Mas escorregadorzão, pelo menos, está valendo, né? Escorregadorzão assim, ó. Para descer, mano. Fazer o seguinte, rapaziada. Vamos brincar mais um pouco aqui. Chegou visita aqui, tá ligado? E eu falei, mano. Chegou aqui em casa, já tem que arrancar a camiseta e descer lá. E aí, Pacheco? Será que eu vou? Ó. Vai que é tua, Tafari, ó. Sobe lá em cima e desce esse negócio. Ó, mangueirinha aqui. Ó, a água ali está ligada. Entendeu? É, é só subir, moleque. Vai, filho. Vai, filho. Vai, você está atento aí que, ó. Ah, está atento. O trajeto perfeito. Vai, Pacheco. De frente, de costas? Porque eu penso que tem essa coragem toda. Você acha mesmo? De frente. Hã? Então, de frente. Você acha, Nath, que ele tem coragem de descer de frente? Estou corajoso. Estou respeitando. Então vai, então, Pacheco. Vamos ver. Vamos ver se é o brabo. De frente. Vai, então. Uh! Nossa Senhora. Moleque do céu. Você bateu a barriga aí? Não bateu, não? O sol já está lá no pé. Saiu um shorts? Sai. Mano, vou descer uma também, rapaziada. Porque, mano, isso aqui é muito bom, velho. Eu desci no unicórnio. Infelizmente, mano, furou a boia. Eu mostrava. Vocês tinham um prego ali, tá ligado? Que foi deixado, não sei, na hora da construção. Não sei se tem alguma utilidade. Mas furou o unicórnio, né? Olha lá. Está mortinho da Silva. Então, vamos descer ali do escorregador. Porque da próxima, mano, se esse vídeo bater pelo menos 40 mil likes, eu vou descer de mini moto. Então, já. Vamos deixar o likeão aí. Bora lá. Vamos subir ali, ó. Para vocês ver o jeito que é subir esse negócio. Hard, hein, mano? Quem está comigo? Quem está sem migo? Aí, rapaziada. Preparados? Nossa Senhora, ó. Descida aqui vai ser fulminante. Ei, filho, ei. Descida aqui vai ser fulminante, hein? Foi até bom nós descer esse aqui, né? Estava querendo poeira aqui em cima já, né? Ai, moleque. Aqui o prego aqui, ó. Que estourou aqui, ó. O unicórniozinho. Tadinho do unicórniozinhos. Animado. Vai descer de novo. Vai, Natália. Sobe isso aí. Ah, tá nem aguentando subir, rapaziada. Tá travada, rapaz. Não pode de treino ainda. Aí, Letícia. Não vai, Letícia. Letícia vai descer, hein? O povo tá animado, rapaziada, mano. Escorregadorzão aqui é monstro. Uh! Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uou! Parece que tá chovendo aqui de cima, né? Ah, tá saindo água dali de cima ali. A mangueira. Ó, que merda, né? Furou a boia antes, né? Descer. Não deu nem tempo de descer. Descer igual o The Flash, aquele ali. Vai lá, sobe lá pra nós descer de novo. Mano, vai descer mais uma ainda. Tá todo mundo se preparando, subindo. Pacheco já tá lá em cima, lá, ó. E aí, Pacheco? Vamos pra outra. Tá pronta pra outra já? E, mano, vamos descer isso aqui. Infelizmente, né? Deixa o like aí pelo unicórnio, tadinho, mano. Ele não sobreviveu, ele não aguentou. Mas tamo aí, firme e forte. Agora, preciso cortar esse cabelão aqui, né? Uh! Rapaziada, nesse tempo aqui, mano, tá aqui o Pacheco falou aqui que duvida que eu viro um mortal. E você, Leti, você desafia também ou não? Desafio, né? Mas você tem coragem de virar um também? Ah, eu não consigo. Não? Não. E você, Natália? Não sei nem nadar. Hã? Coitada, não sabe nem nadar, hein, mano? Você vira? Eu acho que você não vira. Ó, quer ver? Ó, segura aqui, ó. Eu tento. Segura aí, segura aí. Segura aí, ó. Segura aí, ó. Quer ver? De frente ou de costa? Gente, se quiser. De jeito que eu quiser? Ó, vai ser de frente, viado. Vai ser de frente. Mas, mas, e será que eu sobrevivo aqui? Você tem previsto aqui? Cuidado. Ai, 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 mano. E aí, você vai duvidar de mim? Agora é a sua vez. Você é o bravo, vai. É a sua vez. Você quer o quê? De frente ou de costa? De costa. Ah, não. Ai, não. Isso é pela demais, véi. Duvido que você vire o mortal de costa. Você duvida? Duvida. Então vai, então. É, duvido. Quero ver. Parceiro, aqui já fui ginasta já. Aí vai ginastão. Então vai, então. Vamos ver. Ué, quase. Ué, quase. Ué, quase nada. Acertou, hein? Mano, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa descida que a gente fez aqui com o nosso unicórnio. Só que, infelizmente, deu ruim pra ele, né, mano? Olha o jeito que ele tá ali, ó. Mortinho, 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 mortinho. Você acha que já... Isso aí arruma, Natália? Arruma, não arruma? Não é igual pneu de bicicleta? Eu acho que é uma emendada. Hã? Eu acho que uma silver tape ali dá, hein? Uma silver tape deve dar, né? Dá, louco. Ô, mano. Se vocês curtirem esse vídeo aqui, eu vou reformar esse unicórnio. Caso contrário, eu vou enterrar ele em algum lugar daqui de casa, sabe? Bora, bora. Vai descer mais uma? Mais uma, então. Mais uma? Não, mas sai comigo. Só mais uma pra fechar? Você vai comigo, então? Eu vou contigo, vou contigo. Só pra não me fechar. A aguinha caindo aqui, ó, do escorregadorzão. Mano, ele vai cair na aguinha inteira aqui, ó. Que daí dá pra pessoa descer lá de cima, escorregando no meio da água, sabe? Vamos subir esse negócio aqui, rapaz. Bora lá. Aê. Vai, Letícia. Ah, moleque. Bora subir isso aqui. Você é um confeão, né? Esse nível da escada, desse cara grande. Bora subir isso aqui, tio. Bora subir isso aqui, que o barulho vai ficar doido. Aê. É a última, hein? Tá quase subindo. Força, foco, determinação. Não desista dos seus sonhos. E falar pra você essa escada aí é igual um sonho mesmo, mano. Pra conseguir realizar de subir ela, cansa, hein? Ó. A saideira. Fechar com chave de ouro. A saideira. Fechar com chave de ouro. Bora. Partiu? Partiu. Partiu. Bom, então, vamo nessa. Muito obrigado a todo mundo. É nóis, valeu e fui! gregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregreg E aí